Estão aqui no quiosque 30, conhecido como Q30, quiosque do André Vieira. Olha a galera aí, ó. Tinei, cabanho de goleiragem, palhaço. André, Muitos, Hyperosta. Oi, Edi Chupinhão. Tá o Johnny trabalhando lá dentro. Estão chegando querendo pegar o André ali dentro. Chegaram com o Kenan Canard, perguntaram que hora que ele sai. Pegaram o nome, o número, o telefone. Toma aí com essa porra aí. Vai lá, tu tomou uma cachaça. Por hoje é só, pessoal.